Eu sou uma das psiquiatras responsáveis pelo ambulatório de adolescentes que se automutilam. Automutilação são lesões que a pessoa se provoca sem intenção de suicídio. Geralmente são cortes superficiais, que é o mais comum, mas a pessoa pode se bater, se arranhar com objetos ou com a unha. E geralmente tem uma função de aliviar algum sofrimento. Sem intenção de morte. Isso é bastante comum na adolescência. A gente tem visto um crescimento desse comportamento entre os adolescentes. E ela está muito associada a outros transtornos psiquiátricos, como depressão, ansiedade. Às vezes tem transtorno de estresse pós-traumático, pode acontecer isso. E quando você pergunta para a pessoa que está se machucando qual é o objetivo, por que ela faz isso, ela diz que não sente muita dor quando ela provoca esses ferimentos. E ela sente, ao contrário, um alívio, uma diminuição dessa tensão que ela sente previamente à lesão, ao machucado. E ela sabe que esse alívio é temporário. Mas naquele momento a pessoa não tem noção do que ela pode fazer para aliviar esse sofrimento. Então ela acaba recorrendo a isso. E por que tem aumentado muito? Porque o adolescente, ele tende a procurar ajuda, muitas vezes, em redes sociais, em internet. E na internet você encontra vários tipos de abordagem em relação à automutilação. Tem pessoas que, fóruns, que falam a favor, que até incentivam. E tem aqueles que desincentivam, falam, não faça isso, você acaba viciando. Realmente tem essa característica da pessoa sempre recorrer a esse comportamento. Então eles acabam recorrendo à internet e acabam procurando, às vezes, sentimentos ruins, que eles estão sentindo, uma depressão, e acabam se deparando com a automutilação. Ou mesmo na escola, sabe, de crianças que têm automutilação, eles acabam provocando também. Isso dá uma ideia, eles vão meio que por uma, entre aspas, um modismo aí. Mas sempre tem um sofrimento anterior a isso. Se você percebe que um adolescente está se mutilando, está se machucando de alguma forma, geralmente a gente observa cortes superficiais, meio sem uma justificativa. O adolescente, às vezes, evita de usar roupas que mostram o corpo, muito manga comprida, às vezes bolseirinhas para esconder onde eles costumam se machucar. Então, se você observa isso, é importante conversar com esse adolescente. É muito importante você não fazer de conta que não viu, né? E sim, é perguntar o que é que está acontecendo. Não precisa ficar preso ao corte, ao machucado, mas sim ao sentimento que esse adolescente tem em relação a esses machucados, né? A esse provocar machucados. E o ideal é você procurar ajuda. Pode ser um psicólogo, um psiquiatra, idealmente que tenha uma experiência com adolescentes e ele vai poder investigar melhor, avaliar melhor. É importante o pai saber que ele não é obrigado a saber o que fazer com isso. Ele pode muito bem falar para o filho, vamos procurar ajuda. E também é importante você não ficar pensando, ah, isso é um comportamento da adolescência, vai passar. Pode até passar, só que ele está muito associado, a automutilação está muito associada ao risco de suicídio. Apesar de eles serem comportamentos distintos, ele tem uma associação. Então, se o adolescente está se automutilando, ele tem um risco muito alto de tentar um suicídio. Então, toda vez que você vê um adolescente, pode ser um aluno, pode ser um filho, com automutilação, é importante procurar um especialista. O tratamento para automutilação envolve uma identificação de comorbidades, ou seja, transtornos psiquiátricos associados. Quando presente, a gente precisa tratar esses transtornos. Muitas vezes é uma depressão, que você trata a depressão e a automutilação desaparece. E em alguns casos, além do tratamento da comorbidade relacionada à automutilação, também a gente precisa de algumas medicações que contêm impulso, porque essas crianças, esses adolescentes, são bastante impulsivos. E associado ao tratamento multicamentoso, é indicado uma psicoterapia. E muitas vezes, também um atendimento familiar, que é importante para a gente orientar os pais, porque de fato é um comportamento que a gente não espera, ele está preparado para isso. Então, a orientação para os pais é importante também. A gente tem uma equipe multidisciplinar, que envolve médicos, psicólogos, que atendem tanto o adolescente quanto a família. Então, a gente tem um trabalho também de família. E esse ambulatório acontece às quartas pela manhã, e a gente faz todo o atendimento nesse período, com toda a equipe junto. E aí